quais os primeiros cinco elementos da sequência de números naturais formados a partir do 1, sendo que cada número da sequência é formado pelo seu antecedente adicionado de três unidades. Então, primeiro, ele quer cinco elementos. Um, dois, três, quatro, cinco. Concorda ou não? Tá. Qual é o primeiro elemento? A partir do 1. Agora, a questão é a seguinte. Qual é o próximo número? Aí nós vamos ter que descobrir o segredo dessa sequência. O segredo, ele tá falando aqui, que é o seguinte, ó. É formado, ó. Presta atenção no que ele tá falando aqui, ó. Sendo que cada número da sequência é formado pelo seu antecedente. Eu não quero colocar o número aqui. E, pra eu colocar esse número aqui, eu tenho que saber qual é o antecedente. Qual é o antecedente desse aqui? Um. E o que eu tenho que fazer com esse antecedente? Adicionar três unidades. Concorda? Então, se eu quero colocar um número aqui nessa sequência, eu vou pegar o antecedente, que é um, e somar com três. Um mais três. Quatro. Blim, blam. Esse número é quatro. Agora eu quero achar esse número aqui. Como é que eu sei qual é esse número aqui? Vou pegar o antecedente dele, que é quatro, e somar três. Quatro mais três. Quatro. É sete. Blim, blam. Então, é sétil esse elemento. Qual é o próximo elemento aqui? Bom, eu vou pegar o antecedente e mais três. Só que eu não preciso ficar fazendo isso, né? Por quê? Você já viu o seguinte, ó. Daqui pra cá não aumentou três. Daqui pra cá não aumentou três. O segredo dessa sequência é que tá somando de três em três. Dá pra fazer de cabeça agora, não dá? Vem comigo. Um, quatro, sete, mais três. Dez. Mais três. Três. Mais três. Ah, mas aí não precisa, porque ele só quer os cinco. É ou não é? São esses os cinco primeiros elementos dessa sequência? Foi fácil ou não foi? Sim. Então, vamos pra próxima.